Eu quero dizer, família abençoada por Deus, que Deus abençoe cada um, que sempre é o que eu peço para cada um, que Deus proteja cada um, então família abençoada, vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal, Maurício Pedro, tá certo? E pode também, tá certo? No YouTube também, se inscrever no canal também, tá certo? Do rapaz que está aqui hoje, junto comigo aqui também, tá certo? Maurício, ali aí, é o D-Day Maurício Grave, D-Day Maurício Grave, tá certo? Vai lá e se inscreve lá no canal dele lá, tá certo? E Deus abençoa cada um, entendeu? Que um vai ajudando o outro e Deus abençoa nós todos, tá certo? Então família abençoada, nessa brincadeira aqui, vai lá e se inscreve lá no canal de seu Maurício Pedro, seu Maurício Pedro está esperando aí que você se inscreva no canal dele aí, tá certo? Eu espero cada dia aí, assistir o vídeo dele, agradeço a todos aqueles que gostariam de assistir o meu vídeo e que se multipliquem cada vez mais, você pode mandar para a prima, sobrinha, titio, titia, pode mandar aí para o vovô, vovó aí assistir aí o meu vídeo aí, tá certo? E eu quero dizer para vocês aí, família abençoada, eu quero dizer para vocês, o rapaz chegou aí e disse assim, ô Flano, vem cá, ô Paulo, vem cá, olha, vamos lá na... A gente vai lá na, a gente vai lá na agência lá de, na agência lá de carro lá e chegar lá e foram comprar, né, foram comprar, ia, foram comprar quatro aro, né, para colocar, aro pequeno, né, aqueles aro pequeno para colocar nos carros dele, né, para colocar no carro dele e, né, que eles querem fazer uma mudança de, também, de pneu e tal, né, deixar o carro mais bonito, né, qual que é esse pneu novo, né, você sabe, esse pneu novo já deixa o carro já com, com outra, com outra potência, Com outra mais, com outra visão, né, com outra visão melhor, né, com outra visão melhor, então, quero dizer para vocês, o que é que aconteceu, quando ele chegou lá e foi comprar os quatro aro, aí chegou lá, qual é o aro? Eu quero, não, eu quero, não, eu quero, né, tem o aro 13, o aro, né, o aro 15 e tal, aí chegou lá e comprou o aro 13 lá para colocar lá no, no, né, o... Para colocar lá no, no, no pneu do, do carro, no, no pneu, né, para colocar no, no pneu, né, o aro, e aí começaram a, mas quanto, quanto é o preço? Aí o cara disse, rapaz, um aro desse está custando, está custando tanto lá, e disse o valor lá, e o rapaz disse, mas rapaz, é, 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 lá, rapaz, lá em fulano, está mais, lá em agência e tal, está mais, está mais em conta, Não, mas vamos aqui, a gente se ajeita aqui, eu sei que a gente está lá, fizeram um preço bom lá, eu sei que deu para ele comprar lá, né, e dividir lá no cartão dele lá, está certo? E, o que é que acontece? Aí, ele disse, Paulo, vamos lá, né, vem aqui, é, vamos, vamos, vamos lá numa, é, vamos pegar a berra aqui, que a gente, a gente vai lá no, vai lá na agência lá do menino lá, está também, que eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, dá uma olhada também lá em outros pneus, e, entendeu? E, a gente vai almoçar lá no barzinho lá, de lá, e foi lá almoçar, né, no barzinho lá, e disse, bom, vamos agora lá, vamos lá na agência lá, dá uma olhadinha lá na agência, e chegaram lá, olhando lá, está o pneu, ah, rapaz, esse aro aqui é tanto, né, esse aro aqui é tanto, aí, é tanta importância, é, quando a gente vai, a gente vai, a gente vai, sai escolhendo, né, procurando um preço e tal, né, e que a gente acha aquele preço melhor, né, aí disse, ó, está vendo aqui, aqui está um preço mais em conta do que lá, entendeu? E, o que eu quero, o que eu quero, é, é, dizer que, é, que é muito, é, muito importante quando a gente, é, é, faz uma pesquisa, né, quando a gente faz uma pesquisa de preço, né, que, é, chama pesquisa de, de, de valor, né, entendeu? Ou você vai pesquisar aquele preço, então é muito importante quando a gente se dedica, né, a, a procurar um, um preço melhor, tal, entendeu? Entendeu? A brincadeira, né, é, a pessoa, a gente vai num canto e olha um preço num canto e vai no outro, né, vamos lá naquela agência tal, vamos lá na agência tal, fazer uma pesquisa, porque hoje está tudo caro, né, então ela tem que fazer uma pesquisa melhor, entendeu? E eu sei que, ah, lá no rapaz, estava muito mais em conta, ele disse, ó, está vendo que se deixasse para comprar aqui, ó, aqui na, na, aqui em Titio, aqui, ó, estava muito mais barato do que comprar lá, entendeu? Então, é, família abençoada, eu quero dizer isso, é bom, é bom, né, quando a gente se dedica, né, e tem uma experiência de outra pessoa para, é, para fazer isso, né, para colocar os pneus dos carros, do seu carro mais bonito, né, colocar aquele pneu bem, cheio de detalhe, entendeu? Aí pega a, pega aquele aro, né, pega aquele aro e tal, coloca a janta, é, pega o aro, né, e pega a cama de ar, coloca, coloca, depois coloca o pneu, né, fica aquela, aquela, aquela boniteza, tudinho, já deu outra visão, para que, para você chegar com um carro mais bonito, um carro você vai fazer uma viagem daqui para, é, para Natal, ou daqui para Fortaleza, ou daqui para Rio Grande do Sul, entendeu? É, olha, olha o, o, a condução do carro, né, se o seu carro está bom, o nível do óleo, entendeu? O tipo do, do, o óleo, né, do, do carro. A embreagem, cita baixa e tal. É, a embreagem, cita baixa, tudo isso é muito importante, entendeu? Então, tudo, é, antes de você viajar, já você tem, você fazer, né, que chama um balanceamento também nos pneus, tá certo? Para ver se está, fazer um balanceamento para ver se está tudo, os pneus, né, fazer um alinhamento também, tá certo? Para ver se os pneus estão tudo alinhados, estão tudo organizados, porque isso é muito importante, gente, a gente se interessar, entendeu? E proteger a nossa vida, é isso que Deus ama, entendeu? E é isso que Deus quer, que cada vez mais a gente, né, se preocupe, entender, entendeu? Com as coisas, também, entendeu? Isso é muito importante para a nossa segurança, entendeu? Para a segurança da, da, daquela pessoa que vai atravessar na pista, a gente ter cuidado no freio, não é? Ter cuidado no freio, ter cuidado com as pessoas, com, com, tendo cuidado no, no, no freio, entendeu? Tando com o freio bom, também você vai ter cuidado em outras pessoas, entendeu? Com o pneu bom, você, com o pneu novo, você já vai frear, o carro já vai, né, frear melhor, tá certo? Pode causar algum problema, mesmo, às vezes, quando a pista está molhada, entendeu? Mas pegando a pista daqui para Fortaleza, uma pista boa, botando molhada, né, nós sabemos que, é, que não é, não é, não é muito, muito bom, né, mas pelo menos, é, dá para, dá para viajar um pouco tranquilo, né, e se estiver chovendo muito, eu aconselho a você que não vá, entendeu? Viaje chovendo, não é muito boa, e principalmente com carro, né? Mesmo que seja um carro potente, mas, é, você está arriscando, é, tanto a sua vida, que nem arriscando a vida de uma pessoa que vai atravessar, tá certo? Ou a aveia pode atravessar um gado, ou um cavalo, né, na BR, e às vezes, acaba num acidente, que às vezes, a pessoa não espera, né, e de repente, o animal atravessa na frente, entendeu? E acontece um acidente, então, ninguém prevê, entendeu? Então, tudo isso, eu acho, cuidado que Deus tem com cada um de nós, né? Deus, Ele tem o prazer de cuidar de cada um de nós, né, de proteger, de livrar do mal, por isso que eu chamo cada um de vocês de família abençoada, entendeu? Que Deus abençoe, que Deus ajude cada um, entendeu? E se pegar a estrada nesse tempo de chuva, tenha bastante cuidado, tá certo? Só se for sair de casa, só se for possível, né, só se for necessário sair, mas se não for, é, fique em casa, tá certo? Fique em casa, deixe para sair num dia de sol, tá certo? Embora que às vezes a gente perda um dia ou perda dois, né, mas é muito mais importante do que a gente, muitas vezes, perder a nossa vida, então é importante eu fazer esse vídeo aqui e falar isso para vocês, tá certo? Que Deus é aquele que livra a gente do mal, entendeu? Mas a gente, como ser humano também, a gente tem que procurar se proteger cada dia mais, tá certo? Então é um transporte, né, quando você vai pegar um transporte daqui para Fortaleza, para ir para Fortaleza, para ir para Natal, ou como eu falei, para Rio Grande do Sul, ou mesmo para ir daqui para São Paulo, ou daqui para outro canto, né, é que, principalmente nesse tempo de chuva, entendeu? Aí deixar para ir no tempo que tiver enxuto, né, é melhor, entendeu? Então, mesmo no inverno, mas um dia que tiver de sol, entendeu? Então, vive em mim. Então, nublado, né? É, ou nublado, é, proteger a nossa vida, a gente tem que ter bastante cuidado, zelar, zelar por aquilo que Deus deu a cada um de nós, tá certo? Então, por isso que o rapaz foi lá comprar aqueles aro para colocar no carro dele, entendeu? Eu ir comprar uns pneus e colocar uns pneus mais, melhor, uns pneus novos para viajar, entendeu? É por isso que eu digo, a gente tem que olhar o motor também, fazer uma revisão no carro, tá certo? Que isso é muito importante, uma revisão, dar uma revisão, né? Outro chama até uma geral, né, no carro, tanto de balanceamento de pneu, que nem eu falei, normalmente de freio, óleo de motor, tá certo? O óleo de freio, o freio de mão, né? Tudo é importante a gente se preocupar, né? Ter carro é bom, mas a gente também tem que se preocupar também em manter a despesa, ter cuidado, entendeu? E sempre fazer uma revisão. Então, eu quero dizer, gente, família abençoada, entendeu? Esse é o vídeo que eu quero dizer para você hoje, tá certo? Então, eu digo a você, vai lá no YouTube lá, se inscreva no meu canal, tá certo? Maurício Pedro, tá certo? E vai lá também, que está aqui com nós hoje, aqui, está fazendo essa filmagem também aqui, é o DJ Maurício Grave. Vai lá no canal dele também, dê essa força aí para o DJ Maurício Grave, tá certo? Vai lá no YouTube, se inscreva lá no canal dele também, dê uma força para ele também, tá bom? Então, eu quero dizer que, muito obrigado, que Deus abençoe cada um e que eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.